Música É uma alegria danada toda vez que a gente vem participar do Prêmio Celebrari. É a quarta vez que eu ganho esse prêmio e eu estava conversando com o Alan, como é bonito de ver a empolgação que ele tem para escolher o lugar para onde a gente vai. Para mim, essa viagem para Paris, como é um prêmio que a gente ganha com acompanhante, eu fui com meu marido, a gente passou 10 dias em Paris e foi até Londres. É perceber um jeito diferente de morar. É uma cidade que tem uma história. Então, cada vez que a gente vê um castelo e que a gente dê uma espiadinha para dentro da janela, que a gente entendeu o que é esse moderno, muito arrojado, mesmo no Louvre, com o antigo, muito antigo. Como isso convive e como isso está na herança do que eles acreditam, do que eles sabem, do valor que eles dão para cada coisa. Cada vez que eu vou viajar, eu sempre acabo procurando um lugar que tenha design ou alguma coisa muito contemporânea para a gente visitar, para entender. E ali em Paris, eu resolvi visitar o Kong, que é o restaurante feito pelo Felipe Stark e tem muitas peças de design dele. É um lugar muito interessante, muito moderno, feito dentro de um lugar todo envidraçado e com soluções muito interessantes de cortina, que eu já contei tudo, já fotografei tudo, para a gente entender como o antigo e o novo trabalham ali lado a lado. Em Paris, isso acontece o tempo todo. Eu tenho só que agradecer à House Decor por todo o profissionalismo, o carinho que eles têm com cada cliente, essa perfeição de trabalhar. Para mim, é uma tranquilidade. Enquanto eu estava lá viajando, a minha equipe estava aqui montando as residências, entregando. A gente entregou três projetos e eu vi as fotos lá de Paris. Então, a House Decor estava envolvida em muitos desses projetos. E toda vez que eu trabalho com gente que sabe o jeito que eu gosto e sabe desse comprometimento, é uma alegria. Porque mesmo que eu esteja longe, eu sei como tudo vai transcorrer e foi assim mesmo que aconteceu. Então, parabéns a equipe toda e até a próxima. Música 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 Música